E aí, nerds, néflos e tatuados, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E aí, já pensou no que dá pro seu nerd favorito de presente natal? E logo no início do nosso canal, assim que a gente pensou em produzir conteúdo, a gente fez um vídeo sobre 10 presentes nerds pra você dar pro seu nerd favorito. E esse ano eu tô de volta com mais um vídeo sobre isso, que eu amo ganhar presente. Quem não ama? Quem não adora ganhar presente? E ainda mais, pra o seu gosto, pra o que você gosta, pra o que você ama fazer, é melhor ainda. E por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, 5 presentes de board game pra você dar ao seu nerd favorito. Vocês já viram aqui no nosso canal que a gente tem uma série sobre board games. Esse ano fomos agraciados com várias parcerias maravilhosas. O pessoal da loja D6 aí de Maceió também, com uma linda parceria, que vai se renovar pra 2021 também. E eu não podia deixar de trazer aqui 5 board games que você pode presentear pro seu nerd favorito. E o número 1 dele, que eu vou fazer o número 1, o número 2, o número 5, né? O maravilhoso gamer. Não testamos esse troço da Buro Brasil. Esses games aqui da Buro Brasil é bem bacana. Eu já fiz vídeo sobre esse game aqui. Não testamos esse troço. Você pode clicar aqui em cima e ver como ele é divertido. Cara, é um jogo que você vai rir. É um jogo de troca de cartas. Se você e os seus oponentes, seus amigos, se divertindo, vão estar lá pegando uma carta. Essa pinga... Pinga pó... Pinga pó pé. Pinga pó pé. Esse aqui é um trava-língua. Apelidos. Olha, apelidos. Ele tem algo pra o seu oponente fazer. Cada jogador vai pegar 5 cartas e vai... Olha, a minha carta tem isso. Você vai ter que fazer isso. Se você não fizer, você perde. Ele vai te mandar fazer. Não testamos esse troço. É um game da Buro Brasil que você pode adquirir. São cartas que você vai se divertindo. O joguinho... Eu adoro jogo pequeno. Jogo assim. E dá pra você levar pra todo canto. Você tira da bolsa. Você joga... Como eu falei, tá aqui no card. Ele é um jogo pequeno, divertido, pra você jogar. E presentear o seu amigo, ou então o seu namorado, sua namorada. Quem você gostar. Porque até você vai usar esse jogo. Vai pra casa dele se divertir nessa quarentena. Quando puder voltar. Ou então você mora junto. Esse jogo pra você ter no final de semana. Pra passar tempo. É muito bom. Esse é o número 5. Não testamos esse troço. Agora aqui no número 4. Eu vou trazer 3 jogos. Que são o mesmo nível de jogatina. É bem divertido. É bem gostoso. Bem centrado. Eu fiz vídeo só de um. Mas eu vou lançar ainda os vídeos no canal. Porque tive mudança. Tive um monte de correria. Eu não consegui produzir. Não consegui produzir todos. Mas eu fiz de um aqui. Que é o primeiro jogo que eu vou dizer dessa lista de 3. É Welcome Back to the Ginger. É o primeiro jogozinho da Burou. Que eu vou indicar pra vocês. Se vocês ainda não adquiriram. Tá lá no site da Burou Brasil. São 5 games da Burou. Que você pode adquirir e comprar. Olha esse game é maravilhoso. Welcome Back to the Ginger. É incrível. Divertido. Você é um dos personagens. Desse jogo. Que você vai enfrentar os monstros do Calabouço. Pra tentar vencer os monstros do Calabouço. Então você e seus oponentes vão lutar entre si. Entre esses monstros. Você tá na carta. E vai enfrentar pra ver quem sobrevive. Sem levar muito dano. Ou com muito dano. Ninguém vai saber. É um jogo divertido. Você pode ser Necromantus. Você pode ser a princesa. Você pode ser a bruxa. Você pode ser qualquer personagem que você escolher. Na rodada que você quiser. É muito bacana. Você pode ver aqui no card. Sobre esse game. E se divertir. É um game. Cara. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Umas cartas. Porque é muito bonita. Eu faço referência a esses games. Porque eles são muito bonitas. Olha essa carta aqui. Olha que carta bonita. Vamos mostrar outra carta aqui. O Necromante. Olha o Necromante aqui. Carta pequena. Carta bonita de se jogar. Velho. O Senhor Encantado aqui. Cara. É muito divertido. Esse é o. É o Comeback to the Danger. Ele é bem divertido. Ele é bem gostoso de se jogar. Ele é muito, muito, muito bom. Então. Se você está procurando jogos pra jogar. Esse. É uma indicação. Ele é de 2 a 4 jogadores. E leva. Até 30 minutos. Ele é bem divertido. Esse é um dessa lista de 4. De 3 jogos aqui. O segundo. É. Temporar. Temporar. Cara. Que jogo maravilhoso. Você é. É como se fosse um Uno. Das cartas. Onde você é. Um gato. E você vai tentar. Comer. As cartas. De alimentos. E não pode. Ter. Má indigestão. Perde o jogo. Quem tiver. As 3 cartas. De indigestão. As 3 ou as 2 cartas. De indigestão. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse eu ainda não fiz vídeo. Eu vou fazer. E vou editar essa semana. Se você pegar. Cartinhas dessa aqui. Você é eliminado gente. Então você tem que pegar. Não pode pegar essas cartas. Mas as cartas. Do game. São muito bonitas. Olha. É uma carta de baralho. Onde você vai jogando. Tirando as cartas. Deixa eu mostrar aqui. Você vai tirando essas cartas. E vai jogando. Com seu oponento. Olha. É um jogo de estratégia. Onde você tem que escolher bem. As cartas que você vai jogar. Né. Se você joga essa carta aqui. O seu oponente. Tem que pegar mais uma carta. A jogada. Vai trocar. A posição de turno. Cara. É muito bem divertido. Pra você jogar. Com toda a sua família. E vai de. 3 a 7 pessoas. Pra maiores de 8 anos. E leva 20 minutos. Como eu digo. É um jogo que você leva. Dentro da bolsa. Esses jogos. São bacanas. Porque são pequenos. E bem divertidos. Que você pode levar. Pra todo lugar. Como eu sempre digo. É um jogo. Pra você se divertir. Com a sua família. Aprende as regras. Eu ainda vou fazer o vídeo desse aqui. Se você gostar mesmo. Achou bonito. Comenta aí. Diz. Olha. Faz o vídeo. Que eu quero aprender. E mais jogar Tempurá. Que eu vou trazer. E o último. Dessa segunda lista. É Nessus. Cara. Você é fã de mitologia. Você é fã. Da mitologia. Esse Nessus. É o jogo. Nesse jogo. É dedução. E blefe. É um dos jogos. Mais bacanas. Você jogar. Se você é bom. Blefador. Você vai gostar muito. Desse jogo. Você vai ter. Cartas na sua mão. Que você vai jogar. Olha que caixa bonita. Cara. A Buró. Ela tem as mais lindas caixas. Eu sou fã da Buró. E eu vou mostrar aqui as cartas. Para você. Olha que cartas são as. Essas cartas aqui. E aí gente. E a gente também tem. A gente já trouxe. Dois. São quatro itens. Não podemos deixar de trazer. Os grandes lançamentos da Buró Brasil. Aqui também. Que é. Esse maravilhoso game. Está aqui. Deixa eu pegar. Olha que belezura. Está. É um dos grandes lançamentos. Lançamentos da Buró Brasil. Para esse ano. Se você. Gosta de jogos. Grandes. Bem divertidos. Deixa eu. Acachar a minha cabeça para baixo. Se você gosta de jogos. Grandes e divertidos. Que você vai passar. Bastante tempo. Com seus amigos. Que esse game. É de. Pode levar até. De duas a quatro pessoas. E pode levar até. Quarenta e cinco minutos. Você jogando. Esse game aqui. Está. Olha. É um game. Diverdido. Você é um. Você está no jardim. Você tem que construir. O seu. Terreno. E. Colher. As melhores plantas. Montar. O jardim. De está. Você é um deus. E você vai plantando. Você vai colhendo. Você vai montando. Os templos. Você vai botando plantas. Esse game. É muito lindo. Como vocês podem ver. Aqui na caixa dele. Muito lindo. Como vocês podem ver. Nessas imagens aí. Que estão passando aqui. Do vídeo. O vídeo ainda não foi editado. Mas vai sair logo logo. Esse ano. Vamos lançar. Os vídeos atrasados. Que a gente produziu em 2020. E vamos lançar. No canal aqui. De Board Game. Sobre ele. Beleza. E não se esquece. De comprar esse lindo. Que as cartas são lindas. Deixa eu ver. Se eu consigo pegar. Alguma coisa aqui. O game é grande. Essas pecinhas bonitas. Aqui ó. Ele é muito bonito. Muito bem cuidado. Muito bem trabalhado. Está. Ele vem esse mapa aqui. Um mapa. Para você montar. Vem essas pedrinhas lindas aqui. Que você vai adorar jogar com ele. Então. Não se esquece. De adquirir. Procurar no site da Buro. Todos esses games. Estão lá. A venda. Que você pode adquirir. Está. É um lindo game. Onde você vai plantar. O seu próprio jardim. Você vai ser um deus. E vai. Colocar o seu jardim. Para florescer. Segundo game. É o maravilhoso. Riven Dragons. Olha aqui. Esse maravilhoso game. da Buro Brasil. Riven Dragons. Ele é de Roberto Fraga. Ele vai. De. De dois a seis jogadores. Onde você. Leva. De vinte a trinta minutos. Jogando. Você. Tem que levar o seu. Personagem. O seu. Personagem. Atravessar. O rio. Para o outro lado. Você. Pode escolher. As peças. Os seus peões. Os seus japoneses. Aqui em Riven Dragons. E tentar. Atravessar o rio. O seu objetivo. É atrapalhar. O seu colega. Usando as cartas. Que você escolhe. Cinco cartas. Em cada turno. Fazendo uma jogada. Cada turno. Um oponente. Um jogador. Escolhe. Cinco cartas. Colocando em ordem. Onde vocês fazem. Com que. O seu oponente. Não chegue. Até o outro. Local. Não deixando. Ele atravessar. Ou colocar. As pontes. E as pedras. Eu já fiz um vídeo. Sobre esse game. Aqui. Você pode clicar. Aqui em cima. E ver. Como jogar. Riven Dragon. Esse é um game. Muito divertido. Eu gostei muito. Joga com a minha família. Ele é bem divertido. É bem legal. É. Você vê. Você dá boas risadas. Você atrapalha o seu oponente. E o oponente. E acha que vai vencer. Você não deixa ele vencer. E isso é muito bom. Riven Dragon. É uma ótima pedida. Para você. Que está procurando um game. Para jogar. E dar de presente. Pelo game da lista. Que todos os games aqui. Estão colocados em listas. Porque. Eles tem que ser colocados em lista. Mas todos são maravilhosos. Se você puder adquirir. Os. Cinco. Games da lista. Que são. Na verdade. São oito games. Você pode. Adquirir. Porque eles são maravilhosos. E o último. É. King of Tokyo. Dark Edition. Essa lindeza. De game. Que a gente fez o vídeo aqui. Está aqui. Na descrição. Está aqui. No cardzinho de cima. Esse game. É maravilhoso. King of Tokyo. O game. É de arrepiar. O game. É divertido. O game. É gostoso. O game. Tem. Peças lindas. Cartas lindas. Cara. É um game. Muito bem cuidado. Muito bem trabalhado. Que vocês podem jogar. Com seus amigos. Você escolhe. Um monstro. E você tenta. Ser o rei. De Tóquio. Olha. Olha. Esses personagens. Vocês estão aqui vendo. Perfeito demais. Dá uma olhada aqui. Vou dar aqui para frente. Para você ver. Olha. Olha o personagem aqui. Olha. Isso aqui. Eu já mostrei. Num videozinho. Mas assim. King of Tokyo. Você pode ser um desses monstros. A conquistar. Tóquio. Pensa assim comigo. Você. Você já. Deve ter assistido. Godzilla. Esses filmes. Japoneses. De. Dos cajus. E esse aqui. Você pode se tornar um deles. E conquistar. Tóquio. Usando. Essa caixinha aqui. Que é. Onde você usa o poder. Aqui tem o seu sanguezinho. Aqui ó. O life. E os pontos de vitória. Mas você vai usar o que? Para vencer o seu oponente. Mas você vai usar o que? Para vencer o seu oponente. Você usa. Cartas. Né. Você usa. Uma conjunturazinha de cartas. Que eu posso. Olha as cartas aqui. Olha. Que trabalho lindo. As enluxações. São perfeitas. Nessa carta. São perfeitas. Você gasta energia. Para pegar uma carta dessa junto. Você vai ganhando energias. Pontos. E vai usando. Para conquistar. É muito bem cuidado. Essas cartas aqui. Isso. Esse game. É muito divertido. Muito gostoso. De se jogar. Eu espero que vocês tenham gostado. Dessa lista rápida. De 5 jogos. Que se tornaram 8. Para você dar de presente. Porque é maravilhoso. Você presentear. Quem você gosta. Quem você ama. Quem você é amigo. Você pode dar esse presente. E usufruir. Porque você vai estar. Você vai estar indo para a casa da pessoa. Se divertir. Jogar. Fazer diversão. Então. É muito bacana. Você poder presentear. Que você gosta. E ainda se divertir. Jogando esses maravilhosos. Games. Né gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Dessa lista. Clique em gostei. Se inscreve no nosso canal. E não se esqueça. De comentar. Qual foi que você já jogou. Qual foi que você já presenteou. Vendo essa lista. Não se esquece de ativar o sininho. E se você puder. Se tornar assinante do nosso PicPay. Eu agradeço muito. Gente. Valeu. Muito obrigado. Feliz Natal. E que a força esteja com vocês. Valeu galera nerd. Foi. E acai. E E E E Se inscreva no canal.